Invocando as graças de Deus, declaro aberto os trabalhos desta sessão ordinária. Convido a todos os presentes para que de pé cantemos o hino nacional. Convido a todos os presentes para que de pé cantemos o hino nacional. Convido a todos os presentes para que de pé cantemos o hino nacional. Convido a todos os presentes para que de pé cantemos o hino nacional. Convido a todos os presentes para que de pé cantemos o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL 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 12 de 2022 Os vereadores favoráveis Permaneçam como estão Os contrários que se manifestam Provado por unanimidade Dando seguimento à sessão No espaço da Tribuna do Povo Informo que não tivemos Nenhum escrito para a data de hoje Declaro aberto O espaço destinado Ao grande expediente Com duração máxima De 90 minutos Onde todos os vereadores Poderão se manifestar Sobre assuntos gerais De interesse público E proposições em tramitação Da casa Peço ao secretário Que faça a chamada Os vereadores De acordo com a ordem De inscrição Para se manifestarem Pelo prazo de 8 minutos Com a palavra A vereadora Emília Guedes Fulcha Boa noite a todos Quero aqui cumprimentar A todos da assistência Quero cumprimentar A Cissa Que é uma representante Da JDR Solar Também cumprimento A secretária Carmen O Paulão Nosso secretário Marcelo Sáve E nosso secretário De Saúde Leandro Gralha Cumprimentos todos Que estão aqui Na assistência Senhoras e senhores Hoje para nós É um dia muito importante Na casa Por isso a gente vê Que a casa está cheia Isso se faz Necessário Eu hoje quero falar Do grande empreendimento Que nós participamos Essa semana O empreendimento Que o nosso Grande secretário Nos fez o convite E quero aqui Agradecer E parabenizar O nosso secretário Luciano Mello Juntamente Com o nosso prefeito Pela inauguração Do SEDIC Eu confesso A vocês Que eu senti Orgulho De ser canelense E de ver Que Canela Sim cresce Canela Sim se preocupa Com emprego Com empreendedorismo E não tenho dúvidas Colegas Que nós vamos ter Grande sucesso No SEDIC Deixo aqui Meus parabéns Ao Luciano Mello Ao prefeito E a todos os envolvidos Nesse empreendimento Eu Hoje seria isso Para o momento Deixo minha fala Para um terceiro momento Muito obrigada Com a palavra O vereador Jerônimo Terra Rolim Cumprimentando Então nosso presidente Alfredo Schaefer Eu cumprimento Os demais colegas E na assistência Eu cumprimento Alguns nomes Dona Carmen Seja bem-vinda Meu amigo Danico De bom Isabel Chaide Ricardo Sonsini Secretário Marcelo Saves Secretário Deandro Gralha E todos os demais Nominados Sintam-se todos Bem-vindos Bom Senhoras e senhores Muito se falou Sobre a sessão De hoje Porque havia uma previsão Do retorno Do vereador Uberi Para essa casa legislativa Em regra O que acontece Que hoje termina O período de afastamento Do vereador Uberi Da casa legislativa Então a partir de amanhã Ele volta a exercer As atividades De vereador O que entrou aqui Na ordem do dia E que vai ser comentado No próximo espaço Da ordem do dia Dos cinco minutos E talvez por mais colegas Também É sobre o pedido De cassação E o vereador Uberi Está tão blindado Pelo poder público Mas tão blindado Pelo poder público Que quando foi A minha injusta Cassação Pedido injusto Da minha cassação No folheto Da ordem do dia Velhinho Pinto Vinha o meu nome Garrafal Pedido de cassação Do vereador Jerônimo Terra Rolim E no do vereador Uberi Vem só pedido De cassação Do vereador Até nisso Esse homem está blindado Até nisso Ele consegue sair na frente Nós somos Não é que o PDT Seja contra esse pedido De cassação Dessa forma Por decoro Simplesmente por Perdido de decoro A questão é que Para nós A forma Correta De se fazer um pedido De cassação Seria através De CPI Onde se apuraria Os fatos As 40 pessoas Envolvidas nesses crimes Contra a administração pública Contra o hospital São 13 CCs Que nós não sabemos Quem são os 13 CCs Nós sabemos 4 ou 5 desses Que foram presos E algum ou outro A gente não sabe Quem são todos Então a nossa forma Seria evidente Pela CPI Mas nós vamos votar Sim a favor do processo Da abertura do processo De cassação Do colega Vereador Uberi Ainda que por Decoro Isso quer dizer Isso quer dizer que Durante a defesa dele Todo o processo De cassação Vai se falar Apenas de decoro Nada mais Não vai se falar De nenhum crime Do hospital Nenhum crime Da administração pública Nenhuma das prisões Nada mais Infelizmente Por isso que a gente Entende que a CPI Seria a forma Correta Trocando de assunto Recebi alguns pais Na semana passada Com uma denúncia De maus tratos infantil Em escola municipal De Canela É lá no bairro São José Na escola Serafina Saibt E me trouxeram Um vídeo Mostrando Primeiro Um local Insalubre Para tantas crianças Ficarem chorando Ao mesmo tempo E sendo filmadas Por isso Vereador Sem motivo algum E o segundo É uma menina Que aparece arrastada Pelo braço no chão Os pais dessa menina Que me procuraram Nós já fomos Ao Ministério Público A Delegacia E a Prefeitura Eu agradeço A dona Carmen Que nos recebeu E deu efetividade A professora já foi Afastada da escola Secretária Mas nós queremos A suspensão Se verdade for Nós desfocamos o vídeo E tivemos autorização Dos pais Para passar o vídeo Então Dudu Por gentileza Ele é muito rápido E pode passar penado Ele está sem som Essa é uma escola Que é parada Que a gente vai assistir No meu segmento Que já não tem uma Tua segunda E agora Que a próxima criança Arrastada pelo braço No chão Eu vou desligar A seguida de menos O processo Que eu queria Que eu tenho no chão E a professora Que foi nisso Ela continua sonando As crianças chorando Que ela tem sempre Tranças desmorteadas Desorientadas Eu não sei dizer qual o prazer Principal De estar filmando As crianças chorando E depois repassar Esse vídeo Em grupos de WhatsApp Então Dona Carmen Eu agradeço a efetividade Mas nós queremos Uma punição muito severa Para esse tipo Para esse ato Que aconteceu lá Os pais estão revoltados E foi na escola Serafina Sait No bairro São José Infelizmente é perturbador O vídeo Mas nós corremos Atrás dos responsáveis E fizemos Todas as denúncias Que deveriam ser feitas Falando em vídeo Agora falando um pouquinho Sobre segurança pública Quem não recebeu No WhatsApp Aquela vergonha Que aconteceu na Praça de Canela Aquilo acho que foi no sábado Na sexta Eu estava no centro Comendo um cachorro quente E teve briga de soco também Dudu Passa o vídeo para nós Por favor Esse aqui é um vídeo oficial É só um vídeo De um jornal do SBT Tá sem som Mas deixa assim Dudu Mas mostra briga De torcedores e motoboys Violenta explícita na sala Na frente do campo de Canela E é o SBT fazendo a transmissão E agora o repórter Fala assim Isso é bem Um reduto de turistas E é isso que a gente precisa Para Canela Tá bom assim Dudu Sabe por que acontece isso Senhoras e senhores Porque Canela não tem comando Porque o PMDB não sabe Fazer segurança pública Porque desde 2017 Quando eu me elegi Eu trouxe aqui o projeto pronto Para auxílio moradia Para as polícias E assim a gente aumentar Gradativamente o número de polícias Se tivessem implementado Em 2017 18, 19, 20, 21, 22 Estaríamos com 5 anos De auxílio moradia Para as polícias E teríamos diferença Nesse efetivo Nada foi feito Falaram tanto Nas câmaras de vigilância Não temos uma câmera de vigilância E aí o centro fica assim Escuridão em torno da igreja E essa escuridão em torno da igreja Eu trago também Um outro assunto Que é a lei da publicidade Está sendo arrastada Para o fundo do lixo A lei da publicidade Que a gente aprovou aqui Que tanto trabalhamos Em cima dela É o comerciante O turista reclamando De tanta venda De tanto achaque No entorno da igreja E não adianta mais Ficar falando aqui Isso é culpa da fiscalização Da prefeitura As pessoas nos perguntam Jerônimo O que vocês podem fazer por nós Nada Quem tem que fazer A fiscalização da prefeitura Mas é a pior fiscalização De todos os tempos Dona Carmen É a pior fiscalização Não se fiscaliza nada Ali na Aqui na Dona Carlinda Onde tem as paradas Específicas para ônibus É estacionamento normal Durante o dia Turista sendo achacado Por vendedor de flor Vendedor de foto Vendedor de hotel Vendedor de seja o que for É normal Isso é proibido Então é mais uma reclamação A comunidade nos traz E a gente vê que a prefeitura Está sem comando Ela não está sendo mais controlada Um dos últimos assuntos aqui Que eu tenho para falar Esse assunto É elogiando o trabalho Os secretários agora Alguns estão em uma missão Muito ruim Dentro da prefeitura Eu digo O secretário Marcelo Sávio Está em uma posição Mais privilegiada Porque a Secretaria de Obras Sempre trabalhou muito Tem orçamento A gente paga o asfalto Vai sair Então é um trabalho Que sim Está sendo de destaque Secretário Mas é uma continuação Do trabalho do secretário Ratinho Sem roubo Sem troco de administração pública Mas dois vereadores Estão em uma missão muito injusta Que é a Carla Reis E o Leandro Gralha Carla Reis não precisa dizer nada Lá sucedeu um secretário corrupto Então eu vejo que a comunidade Está brigando Por causa da decoração de Canela Realmente Faltou planejamento Essas coisas Não adianta deixar Para deixar para dezembro Para orçar Fazer orçamento De Natal Tem que fazer Já agora em julho Mas a secretária Carla Está agregando A cultura local Quem frequenta A feira orgânica E ecológica de Canela Como eu frequento Sábado teve a abertura Do primeiro choco arte Exclusivamente Canela Artistas canelenses E eles estão do lado Da secretária Carla Então A gente solidariza aqui Agora o peso da pasta O peso de ser atacado O peso de brigar com a comunidade Isso faz parte do cargo O que eu aconselho A secretária Carla É que ela esclareça Para a comunidade Traga transparência E mostre que Não é por culpa dela E sim do seu sucessor Do seu antecessor E o secretário Leandro Gral Aqui nos trouxe uma notícia Que ele vai aumentar Em 30% A verba da castração Então nós temos Todas as nossas diferenças O meu secretário Gral É um vereador que estava aqui Ouviu falar isso Durante 4, 5, 6 anos E saiu Assinou E já tem o dinheiro Nós não somos amigos Mas é uma coisa simples Que a outra secretária Não fazia Então aqui Não é que eu só venha Criticar a administração Mas a administração Está muito mal Mas em alguns pontos Ela está bem O do SIDIC Eu não vou nem manifestar Porque a gente não foi Com o secretário Você quer Conversou conosco E eu acho muito interessante Que ele ia fazer Uma atriz nova Econômica agora Com as pessoas morrendo de fome E nunca vão chegar Naquele SIDIC ali Então a gente tem que hoje Saciar esse problema de miséria Para poder valorizar Esse SIDIC E os problemas do centro Senhoras e senhores A cidade é vendida pelo centro Passou da hora Está uma bagunça Está uma baderna Está feio Está sujo Está desorganizado Boa noite Com a palavra O vereador José Velhinho Pinto Boa noite E o mesmo dele Crianças é um ato Sempre de médio E longo prazo Mas é importante Que se inicie E é importante Que se dê Dê o apoio Para que esse Para que esse empreendimento Vá adiante De mesma forma Eu quero fazer um registro Eu também acompanho Até como membro do conselho Da associação comercial Há grandes questionamentos Com relação a esse momento Da páscoa Decoração Motivação Buscando atratividade De trazer mais turistas Para a cidade Mas eu quero pontuar também Naquilo que o nosso companheiro Jerônimo falou Eu acho muito importante Que a Secretaria Municipal De Turismo e Cultura Volte a apoiar A produção cultural local Um dos diferenciais De Canela É Gramado Quer dizer Gramado inclusive Mais herdou de nós Aquele Porque houve um momento Em Canela De grande Efervescência cultural Que gerou muito Recurso humano Gerou muita qualidade Em cima De questões culturais E toda a região Tem se beneficiado com isso E eu que critiquei Em outros momentos Quando se importava Aqueles Aquelas decorações Padronizadas Que tem aí pelo menos Umas 86 cidades do Brasil De decoração de plástico Igual a que era Em outros anos Eu sempre Salientei Da importância De valorizar O nosso O nosso Artesão O nosso Artista O nosso 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 cidadão Da cidade de Canela Eu não posso deixar Que mesmo no momento Que existem Questionamentos Que são feitos Com referência De secretaria de turismo Colocar como esse Talvez falta a decoração de páscoa Mas a parte do empresário No seu estabelecimento Comercial Comercial também Tem que haver realmente Essa liderança Por parte de uma secretaria municipal de turismo Mas o engajamento Do empresariado É fundamental Eu para encerrar essa minha fala Eu quero colocar Que a minha Minha tristeza Nesse último ponto aqui Que nós vamos apreciar Na No dia de hoje Pedido de cassação Do vereador Alberi Eu acho muito importante Que se coloque Que o vereador Alberi Também não está sendo cassado Por nenhum ato Que ele tenha cometido Enquanto presidente Da câmara de vereadores Ele está sendo cassado Porque ele acabou Indo para a cadeia Porque ele então Em coluios Em ajeitamentos internos Junto ao executivo municipal Foi acusado De forjar licitações De preparar licitações De fazer procedimentos Procedimentos irregulares Junto ao executivo municipal Eu tenho visto Que há uma necessidade Uma pressa Uma vontade Vamos caçar logo Esse Alberi Como se o Alberi fosse Tivesse alguma culpa Nos processos Da Operação Caritas Claro que ele teve A participação Pequena dele Parcial dele Mas a Operação Caritas Trouxe Irregularidades Apresentou Para a sociedade Canela E lamentavelmente Para a sociedade brasileira Porque foi veiculado Nos jornais do Estado Até do país O grande número De irregularidades Que foram feitas Pelo Poder Executivo E isso acabou Colocando o Alberi Na cadeia E dessa forma Nós hoje vamos apreciar A cassação do Alberi Por decoro parlamentar Por ter ido para a cadeia Mas nós não estamos Analisando As razões Pelas quais O Alberi E foi para a cadeia As razões Pelas quais O grande número De irregularidades Apresentadas Pela Delegacia De Polícia Não foram aprovadas Não foram Possibilitados O esclarecimento Mais adequado Para a sociedade Canela Eu tenho muita Tranquilidade Porque nós Nossa pequena Bancada do PDT Desde o primeiro momento Quando surgiu Aquele Primeiro dia Da Operação Caritas Nós não queremos Crucificar ninguém Nós só queremos Que todos aqueles fatos Têm que ser esclarecidos E têm que ser apresentados Para a comunidade de Canela Com seus esclarecimentos Então Eu acho que é um dia Muito triste Porque a gente vai Analisar Vamos dar início Para analisar A cassação Do companheiro nosso O companheiro que teve mérito Se reelegeu Recebeu o voto De um grande número De eleitores Da cidade de Canela Pessoas que acreditaram nele E nós hoje Vamos ter Vamos dar início A um processo Que visa A cassação Do mandato Do nosso companheiro Alberi Mais uma vez Reafirmando É importante Que a comunidade de Canela Saiba Que os fatos Que originaram A prisão do Alberi Que hoje vão gerar O início De um processo De cassação Ao Alberi Que são A operação Cartas Precisam Ser esclarecidas A comunidade de Canela Não pode fazer Vistas grossas E achar Que a cassação Do Alberi Encerrou um processo De corrupção Porque ele Como presidente Da câmara Não cometeu Nenhum ato Enquanto presidente Da câmara Que pudesse levar A esse nível De cassação Os atos Que levaram ele Para a cadeia Foram atos De coluio Junto Ao nosso Executivo Municipal Só um minutinho Pedro Jefferson Só lhe interrompendo É que entraram Três Pedidos de inclusão Somente para a leitura De projetos Sobre a dotação Do corpo de bombeiros Acho que é importante Eu vou consultar Os senhores E senhoras Se aceitam a inclusão Apenas para a leitura Desses três Projetos de lei É, LDO e PPA Que inclui A dotação Os bombeiros Podemos incluir Na leitura Do dia Então Tá bom Obrigado Com a palavra O vereador Joãozinho Silveira Boa noite Boa noite Boa noite presidente Boa noite Boa noite aos colegas Boa noite aos assistentes Um abraço em especial Para os secretários A secretária Leandro Gralho Marcelo Dona Carmen Mais uma vez Quero aqui deixar os parabéns Pelo trabalho que vocês Vêm fazendo Não vem fazendo Só para essa casa Aqui vocês Vêm fazendo Para a comunidade Canelense Então Meus parabéns Um abraço Também Não está aqui Com nós Hoje Mas Luciano Mello Pelo trabalho Pela dedicação Em cima do SEDICA E Como disse O vereador Velinho Tinha que começar Uma hora Temos que começar Quando a gente quer fazer A nossa casa A gente uma hora Vai lá E quer começar ela Então Como se diz Antes tarde do que nunca Porque se esse projeto Tivesse começado Há uns 15, 20 anos atrás Hoje já teríamos Gente Formada aqui Quero fazer um convite Acredito que já passou Na bancada De todos os colegas Sobre o Canela Participa Amanhã Que é no bairro Eugênio Ferreira É início a obra De construção Do centro esportivo Então os secretários Estão convidados Toda a comunidade Está convidada Mais uma obra Em Canela Que vai começar A respeito De Canela Não ter comando Canela tem comando E tem comando Com braço forte Quero dizer isso Para vocês Porque vem trabalhando Muito Pela cidade Se deu uma briga Lá no centro Da cidade O executivo Está atrás De trazer mais Efetividade Trazer mais PM Sim Porque vai ser construído Nas escolas Cada escola São 10 escolas Que vão ser contempladas Com casas Onde vai ter Os brigadianos Morando lá Só que nem tudo Nós podemos cuidar E eu quero aqui Usar uma fala Do chefe Do poder executivo Onde ele diz Que o poder executivo Não manda matar cachorro Mas o poder executivo Fez o canil Ele não manda Nem um homem Bater em mulher Mas fez a casa vitória Também não manda Ninguém brigar Mas vai trazer Mais brigadiano Para cuidar disso Por hora é só Agradeço E deixo para depois Mais Com a palavra O vereador Luiz Felipe Caputo Boa noite Boa noite presidente Vereadoras Vereadores Público Previsente Não vou citar Todos os secretários Novamente Senão fica chato Para quem está assistindo Nossa assistência Quem está aqui Também nos assistindo Online Começando a minha fala Não posso deixar Aqui também De falar Sobre o dia 2 de abril O dia mundial do autismo Quem sabe E acompanha meu trabalho É uma pauta Que eu venho trabalhando Há muito tempo Essa questão da inclusão Então o dia É um dia muito importante Porque as pessoas Nesse dia Têm acesso Às informações E com isso A gente consegue minimizar A questão de discriminação Preconceitos Em relação a essas pessoas Então quero dar parabéns Também Ao meu querido amigo Kledson Que é o presidente Da AMA Que me convidou Para fazer a carreata No dia 2 Infelizmente Não pude fazer Não pude ir Mas não pude deixar também Se puder Dudu Colocar aí por favor As fotos Ele me mandou Foi um dia Extremamente emocionante Para as crianças E sem dúvida nenhuma Vai ficar marcado Na vida delas Dar parabéns também A Bustur Dudu Se puder colocar aí Por favor As fotos A Bustur A Bustur Que também ajudou Nesse trajeto Forneceu O ônibus Para que as crianças Pudessem ter Essa vivência Participar Ter essa emoção No dia delas Então não posso deixar Aqui também De anotecer Esse trabalho Da AMA Também aproveitando Pode manter Pode deixar aí Que foi realmente Muito legal Aproveitando também Não posso deixar De dar os parabéns Para a escola Rodolfo Schlipper Pelos 44 anos Realizados Parabéns A diretora A diretora Alexandra Jose Também acompanha Há muito tempo O trabalho delas Ali dentro Da escola especial É um trabalho Realmente muito importante Para a nossa comunidade E também A Cira Diretora da APAI Que também Vem Trabalhando bastante Com ela Ajudando no que eu posso Como eu sou fisioterapeuta Então Quem sabe Quem acompanha Meu trabalho Sabe que é uma causa Que eu Tenho um carinho Muito grande Porque eu sei Que é Não só pelas crianças Mas pelas famílias Também que São ajudadas Por essas pessoas Então Parabéns A todos Por o trabalho Questão da violência No centro Como diz Meu nobre Presidente Não dá para dar uma nota Não é presidente E o Joãozinho Foi perfeito Vereador Joãozinho Infelizmente A gente não tem como Controlar tudo A gente entende sim Que tem Algumas deficiências Mas a comunidade Tem que ajudar Também Inclusive Eu fiquei sabendo Que eram menores de idade Que estavam bêbados Estavam bêbados Fazendo algazarra Enfim Que aí chamaram a atenção Dos motoboys Enfim Realmente É uma tristeza A gente receber esses vídeos Ver a situação Eu fiquei extremamente Preocupado também Com a questão Do vídeo Que o vereador Jerônimo trouxe Tem sim Que ser analisado E essa é a função O vereador Verinho Do vereador Fiscalizar Ele está vendo Essas coisas Eu realmente Eu não tinha conhecimento Eu não recebi esse vídeo Então parabéns ao Jerônimo Que tomou a decisão Secretária Carme Também Que na mesma hora Atuou Então as crianças Tem que ser cuidadas E como é um dever do Estado Elas estão sob o cuidado Do Estado E nós No caso do município Do executivo Nós temos sim Que ter essa preocupação E fiscalizar Questão Da caçação Do vereador Alberi Eu já venho comentando Todos me conhecem Sabe Eu sou a favor sim Que a gente Receba essa denúncia Não para caçar A gente não está caçando ninguém A gente simplesmente Vai analisar Vai dar a chance De ele se defender Inclusive Para que ele possa sim Se defender das acusações A gente não pode Acusar ele De corrupção Porque ele não foi julgado ainda Ele não foi julgado Não cabe a nós Julgarmos ainda Mas a conduta Perante a Câmara E isso nós podemos E isso que vamos analisar E dar a chance Para ele se defender Então eu acho sim Importante Que nós Acolhemos essa denúncia Analisamos Damos todas as oportunidades Também de defesa Ampla defesa Como todos merecem E a partir daí Que cada vereador Tome A medida Que achar Necessária Então o meu posicionamento É a favor Do acolhimento Para que a gente Analise sim E que a gente possa Ter a chance De escutar O vereador Porque até hoje Eu não tive contato Com ele Não soube Eu quero que ele tenha Aqui a oportunidade De vir se defender Então esse é o meu posicionamento Uma boa noite a todos Com a palavra O vereador Roberto Mauro Gruc Senhores vereadores Assistência Boa noite Tá tudo bem Primeiramente Meu presidente Eu queria pedir A inclusão Do PLO 09 Do convênio Do hospital Segundo Só para meu tempo Eduardo Faça favor Não te entendo Velhinho Pinto Mas Eu vou deixar A carga dos vereadores Para fazer a votação Da inclusão ou não Como sempre foi feito Dessa forma democrática O projeto O projeto Sem parecer Da comissão Não A comissão vai poder Se reunir A comissão vai poder Se reunir nos 10 minutos Não A posição não vai ser Nós estamos aguardando A posição De pessoas Importantes Não, não temos Não temos Porque não veio Resposta Já veio Não veio Tá Continua Vereador Depois a gente Bota na hora do dia E também Convidar A todos os vereadores E a toda a comunidade De Canela Para o primeiro encontro De 2022 Retornando Canela Participa Convido a todos As famílias Para a assinatura Do termo Do início Da obra De construção Do centro Esportivo Do bairro Eugênio Ferreira Ali aquele campinho Ali onde vai ter Uma Vai ter Duas canchas Vai ter um espaço Para uma sede Ali Para desenvolver Aquela localidade Ali E dar mais um espaço Para as crianças Também poderem Além de jogar Vai ter pista de corrida E etc Então Sintam-se todos Convidados E os vereadores De novo Os vereadores Que estiverem lá Vão ter oportunidade De falar A Páscoa Foi feita A primeira Chamada Para a licitação Da Páscoa E antigamente Tinha no Estado Em torno de 30 A 40 Empresas Que faziam Esse tipo E na primeira Chamada De licitação Não apareceu Nenhuma empresa No segundo Chamamento Apareceu uma Que é a que vai Fazer A decoração De Páscoa E Ela vai ficar Duas semanas A mais Lá no final Vai ficar Até dia 21 Então Já convidaram A secretária Eu acho que ela vai vir Também Falar os motivos Desse atraso Então O que me passaram Foi que No primeiro processo Solicitatório Não apareceu Empresa Querendo fazer Esse tipo De decoração O Cídica Por favor Bota as fotos Aí Eduardo O Cídica Centro De Desenvolvimento E Inovação De Canela Onde Aí estava O seu Silvério E o seu Paulo Acho que é Do Ministério Do Desenvolvimento Vieram Fazer presente Nessa ação Do Cídica Tinha três deputados Dois federal O Feltz E o Biolk E também Um deputado estadual O Carlos Burico Então Eu acho Eu acho que é um marco Que aqueles que tiveram As cidades Que tiveram A coragem De fazer Esse centro Hoje Elas se transformaram Transformaram As pessoas Transformaram As empresas E esse centro Também vai abrir Microempresas As MEI Que todo mundo Às vezes As pessoas mais comuns Se atrapalham muito Em fazer Vão receber orientação Os jovens Também vão receber Capacitação Eles estavam falando No TI Que tem Três mil vagas No Brasil De TI Que é uma das Oportunidades Que vai ter Aí dentro Que Não são preenchidas E quando aparece Alguém Que é bom Nessa área Ainda vem O pessoal Lá de fora Europa Estados Unidos E leva Essa mão de obra Para lá E o seu Silvério Também falou Numa especialidade Desse TI Que se ele Essas startups Que se eles Conseguirem fazer Algo que Canela Posso usar Também pode ser Contratado Sem fator De licitação Que está Na constituição Federal A questão Hoje do processo Que vai ser aberto Para essa casa Acredito eu Meu voto Também Concordo Com o vereador Caputo Também é a favor Da abertura Do processo Depois ele se Defende Feito Todos os Acareamentos E etc Para posteriormente Depois Se é que chegue Lá no fim Que não aconteça Algo antes Ele pode Também renunciar N coisas Que possa evitar Mas se chegar No final Aí vem a votação De sim ou não Quanto a cassação Ou não Se for assim Que a comissão Que fará isso Entender também Lá no relatório Dela Pedindo a cassação Também Senhor presidente Por enquanto Era isso Obrigado Seriam esses Os inscritos Presidente Para esse espaço Secretário Eu vou fazer uma pausa De cinco minutos Só para conversar Com as lideranças Acerca desse PL09 E a gente já retoma Só porque vai entrar A hora do dia E eu peço Que a gente entre Com ela formatada Tá bom? Pode ser? Claro Vamos ali Obrigado 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 Dudu Pode voltar Dudu Bom Então Ficou acordado Entre o líder De governo E a comissão Que na quinta-feira Será deliberado E na próxima segunda-feira Virá a votação Dando seguimento Aos trabalhos Dessa noite Passamos de imediato Para o espaço Destinado A hora do dia Cada vereador Terá Tempo de cinco minutos Para fazer a sua Manifestação Convido o secretário Da mesa Para fazer a Não, desculpa Convido o secretário Da mesa Para fazer a leitura Específica Em discussão E votação P.L.O. 24 de 2022 Autoria Poder Executivo Projeto de resolução 1 de 2022 Autoria Autoria Mesa Diretora da Câmara Indicação 28 de 2022 Autoria Vereador Alfredo Schaefer Indicação 29 de 2022 Autoria Vereador João Alessandro Porte Silveira Indicação 30 de 2022 Autoria Vereador Merlin Jone Jone Wolf Indicação 31 de 2022 Também de autoria Do vereador Merlin Jone Wolf Indicação 32 de 2022 Autoria Vereador Merlin Jone Wolf Indicação 33 de 2022 De autoria Da vereadora Andres Andresa da Conceição Indicação 34 de 2022 Autoria Vereador Emília Guedes Fuxa Moção 13 de 2022 Autoria Vereador João Alessandro Porte Silveira Denúncias Previstas No Regimento Interno Da Câmara Número 1 De 2022 Pedido De cassação De vereador Autoria Mesa Diretora Da Câmara Seriam Essas Presidente No espaço destinado à matéria Convido o secretário da mesa para fazer a chamada aos vereadores inscritos para fazer o uso da palavra pelo tempo regimental de até 5 minutos acerca das matérias em discussão Com a palavra a vereadora Emília Guedes Fuxa Obrigada secretário não farei uso desse tempo Com a palavra o vereador Jerônimo Terra Rolim Cumprimentando novamente o presidente e os colegas e os demais presentes na assistência Esse espaço que seria que é em tese o espaço de ordem técnica da da sessão da Câmara de Vereadores onde ela trata os projetos de lei de votação e também as indicações dos vereadores Eu não vou me manifestar sobre as indicações nem moções hoje que cada vereador vai falar na sua vez acredito eu Só falar um pouco mais sobre essa denúncia número 1 de 2022 que é pedido de cassação de vereador Acho que o vereador Velhinho Pinto antes colocou que o que a gente nota é uma sangria desatada para caçar o vereador Alberi e o que me parece que é por dois motivos um é para calar a boca do vereador Alberi porque a gente pode se tivéssemos a CPI investigando a cassação do vereador Alberi por todos os atos corruptos da operação Caritas ele poderia vir aqui e se manifestar e até fazer uma confissão uma delação premiada que poderia inclusive chegar no prefeito então agora alguns vereadores perguntaram tá mas o PDT vai votar a favor ou contra o processo de cassação eu já comentei nós vamos votar a favor mas a gente se sente muito triste porque esse é um praticamente cala a boca no Alberi e tira o Alberi de jogo ela não vai aprofundar os fatos de corrupção ninguém acredita que o prefeito não sabia de nada de onde é que vinha o dinheiro que pagava as festas do PMDB senhor prefeito não era do bolso dele com certeza e isso seria descoberto através de uma CPI era dinheiro da rachadinha infelizmente isso não vai ser aprofundado o pedido de cassação vai ser um pedido de abertura o vereador Alberi vai poder vir fazer a defesa e aí nós vamos ver como é que vai se desenrolar essa defesa de falta de decoro eu acho que fica claro que aqui nós não estamos analisando a conduta do vereador Alberi enquanto corrupto mas apenas quanto falta de decoro é o que eu quero dizer para quem não conseguiu compreender é muito simples é muito pouco para a gravidade dos fatos que foram feitos por esse vereador mas a gente vê que querem tirar o vereador Alberi de jogo não querem a CPI por medo de com certeza saibam que a gente chegaria no nome do prefeito então infelizmente o vereador Alberi vai sofrer esse processo aí e nós não vamos ter nenhum esclarecimento dos crimes ocorredos na prefeitura mas nenhum mesmo porque se eu como membro da CPI se fizer como se eu for membro da comissão for querer tentar perguntas sobre qualquer fato que não seja o decoro vou ser barrado não vou poder perguntar vai ser não vai ser registrada minha pergunta então fica aqui claro que de uma certa forma infelizmente cada um colhe o que planta o vereador Alberi pediu por isso porque imaginamos que é no mínimo desde 2017 que essa corrupção acontece ou seja a falta de comando na cidade vem desde lá porque cada um fazia o que queria a gente viu o comando da prefeitura com o secretário sendo preso é esse comando que a gente viu na prefeitura de Canela por enquanto seria isso com a palavra o vereador Joãozinho Silveira mais uma vez boa noite da ordem do dia quero cumprimentar ao Maicon o presidente lá do Padre Franco da casa assistencial Dom Guanela excelente trabalho está de parabéns nosso amigo Paulão que presta serviço cidade também cuidando dos animais senhor presidente só quero fazer um esclarecimento aqui que eu fui questionado a respeito quando eu disse que se mata cachorro mas tem o canil e se bate mulher eu não quis momento algum me referir ao vereador dessa casa aqui só para deixar claro isso porque acontece foi questionado se eu estava falando sobre o vereador Jerônimo e eu não não é dele que eu falei disse que acontece infelizmente tem pessoas disso né infelizmente tem ladrão por isso que tem que ter juiz tem que ter tudo mais mas vamos lá sobre o Alberi nosso colega Alberi sim eu sou a favor de abrir até porque vamos dar para ele ele poder vir se esclarecer não só para essa casa mas se vai esclarecer toda a comunidade e lá na frente vai ser julgada se vai ser caçado ou não isso daí vamos esperar vir para cá as provas ou não fiz uma moção de aplausos para Alto Canela Alto Canela no meu ver não é só uma revenda de carro não foi só uma oficina que teve ali hoje eles fecharam as portas para a oficina mas em 47 seu Heres Zuc comprou a oficina com 19 anos em 1948 eles começaram a trabalhar para então Chifrolé e dali para cá eles viraram autorizados deram muito serviço para o pessoal daqui teve muitas famílias tirar seu sustento seu ganha-pão dali da Alto Canela então por isso que eu fiz uma moção de aplausos para eles no momento era só isso seriam esses os inscritos presidente encerradas as manifestações da hora do dia passamos a votação da matéria específica coloque votação as seguintes proposições PLO número 24 2022 do Poder Executivo projeto de resolução legislativo número 01 de 2022 autoria mesa diretora indicação número 28 de 2022 autoria vereador Carlos Alfredo indicação número 29 de autoria do vereador Joãozinho da Silveira indicações número 30 31 32 de autoria do vereador Merlin Johnny Wolf indicação número 33 de autoria da vereadora Andressa da Conceição indicação número 34 de autoria da vereadora Emília Guedes Fulcher e a moção número 13 de autoria do vereador Joãozinho da Silveira os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários que se manifestam aprovado por unanimidade como é de conhecimento de todos os vereadores e também da grande maioria dos que acompanham essa sessão presencialmente e também em suas casas na semana passada dia 29 de março de 2022 foi protocolado nesta casa uma denúncia em face do vereador Alberi Gavani Dias por infração o artigo 97 inciso 3 do regimento interno e do artigo 7 do inciso 3 do decreto lei federal número 201 barra 67 que resumidamente se trata da falta de decoro parlamentar por sua conduta em tese estaria incompatível com a dignidade da câmara ou com o decoro na sua conduta na condição de presidente da câmara eu preciso dar os encaminhamentos que a lei me determina devo seguir um rito específico o qual está descrito tanto no regimento interno quanto na lei federal foi disponibilizado para vossas excelências uma cópia integral do documento protocolado na casa e por uma determinação da lei vou solicitar que o secretário da mesa proceda com a leitura integral do documento para que depois possamos passamos a fase de votação acerca do recebimento da denúncia ou arquivamento peço ao secretário da mesa que proceda com a leitura do material para que todos possam acompanhar inclusive os que nos assistem de suas casas finalidade pedido de cassação do vereador Alberi Galvani Dias da exposição dos fatos como é de conhecimento público e notório o vereador Alberi Galvani Dias foi preso por duas oportunidades com o afastamento cautelar determinado pelo poder judiciário das atividades legislativas inclusive com a determinação de que o mesmo não pudesse frequentar a Câmara de Vereadores e passa o municipal fato vexatório que deve ser analisado pela Câmara de Vereadores declarado incompatível com o decoro parlamentar na forma do artigo 97 inciso 3 do regime interno da Câmara de Vereadores da Câmara Municipal de Vereadores e artigo 7 inciso 3 do decreto da lei federal número 201 de 27 de fevereiro de 1967 por condutas que causam grande constrangimento para o município de Canela e o parlamento municipal de forma vergonhosa e refutável indicação das provas as provas que o requerente coloca à disposição dessa Câmara são inúmeras manchetes notícias veiculadas nos meios de comunicação escrita das esferas municipal estadual e federal tanto impressas quanto publicadas na rede mundial de computadores conforme anexo bem como do inquérito policial autuado sob o número 500 1014 14 de 2021 821 0041 em tramitação no poder judiciário do município do pedido pelo exposto requer que este pedido seja recebido por vossa excelência e determinada sua leitura em plenário consultando a Câmara sobre o seu recebimento na forma do artigo 98 do regime interno da Câmara Municipal de Vereadores o artigo 5º do decreto da lei federal número 201 de 27 de fevereiro de 1967 com a consequente formação da comissão parlamentar processante com a finalidade de examinar a conduta do vereador Alberi Galvani Dias e ao final propor sua cassação observando o devido processo legal e a garantia ao contraditório e ampla defesa por cometimento de ato atentatório ou ao decoro parlamentar na forma do artigo 97 inciso 3º do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores e o artigo 7º inciso 3º do decreto da lei federal número 201 de 27 de fevereiro de 1967 pelos fatos e motivos elencados nesta denúncia Canela 29 de março de 2022 o documento de acordo com o regimento interno que é de conhecimento de todos o artigo 98 traz o rito que deve ser seguido quando é protocolada uma denúncia na Câmara de Vereadores vou ler aqui de forma resumida para que a população entenda o rito e o que deve ser feito nestes casos assim dispõe o artigo 98 do nosso regimento interno a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer leitor do município em pleno exercício dos direitos políticos com a exposição dos fatos e a indicação de provas a denúncia apresentada foi feita por um leitor do município de Canela que com suas obrigações eleitorais expôs os fatos a serem analisados e indicou provas da posse da denúncia o presidente da Câmara na primeira sessão determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento então até o presente momento tivemos a denúncia apresentada por um cidadão indicando os fatos e as provas que pretende produzir estou aqui de posse da denúncia e essa é a primeira sessão após o protocolo na qual determinei que fosse feita a leitura no expediente e também fosse lida integralmente pelo secretário da mesa agora vou ter que consultar a Câmara sobre o recebimento esse recebimento é feito através do voto da maioria dos presentes e se for decidido pelo recebimento da denúncia pela maioria de vossas excelências aqui presentes teremos o segmento legal se não será arquivado caso for de entendimento de vossas excelências pelo recebimento da denúncia ainda na sessão de hoje teremos que constituir a comissão processante que será composta por três vereadores sorteados os quais vão eleger o presidente e o relator esse é o rito que se realizará na noite de hoje os demais passos se darão dentro do âmbito de atuação da própria comissão de acordo com o regimento interno passaremos de imediato para a votação do recebimento da denúncia que funcionará da seguinte forma vou consultar de forma nominal por ordem alfabética se a denúncia é aceita ou não o vereador que aceitar a denúncia deverá dizer sim e o vereador que não aceitar a denúncia deverá dizer não vereadora Andressa da Conceição sim presidente vereadora Emília Guedes Fulcher sim presidente vereador Jefferson de Oliveira sim presidente vereador Jerônimo Terra Olim sim vereador João Alessandro Porte de Silveira sim vereador José Velhinho Pinto sim vereador Luiz Felipe Caputo sim presidente vereador Mário Augusto Vaires sim vereador Merlin Jône Wulf sim presidente e vereador Roberto Mauro Gruque sim resultado dez votos favoráveis nenhum contra de acordo com o placar da votação o resultado é sim para o recebimento da denúncia uma vez que o resultado da votação é pelo recebimento da denúncia neste momento a lei determina que eu passe a realizar o sorteio dos vereadores que deverão compor a comissão processante nos termos do regimento interno teremos nove nomes dentro da urna eu por disposição expressa do nosso regimento artigo cinquenta e sete parágrafo oitavo na qualidade de presidente da casa não posso participar de nenhuma comissão e como amanhã encerro o prazo da medida cautelar do vereador Alberi Gavani Dias teremos a saída do nobre vereador João Alessandro Porte Silveira portanto a sua participação na comissão caso escolhido trará embaraços pois o vereador Alberi não poderá integrar a comissão por ser denunciado obviamente então não pode estar impedido porque como tu sai amanhã o vereador então não pode integrar essa comissão dando seguimento então assistência da casa providenciou uma urna muito simples que aqui dentro estarei colocando o nome de todos os vereadores impresso em folha A4 que serão devidamente dobrado em três partes eu vou pedir para Dona Emília faz a gentileza para mim vamos dividir assim só para a senhora ler os nomes e apresenta para o plenário aqui está o nome e o e o partido e aí a gente dobra em três vezes é só mostra que não tem nada Andressa da Conceição aí vereadora Andressa da Conceição do MDB vereador Roberto Mauro Grucli do MDB vereador Mário Augusto Weilerich do MDB vereador Jefferson de Oliveira do MDB vereadora Emília Guedes Fulcher do Republicanos vereador Luiz Felipe Caputo do PSDB vereador José Velhinho Pinto do PDT vereador Jerônimo Terra Rolim do PDT vereador Merlin Johnny Ruff do PDT Seria esses os vereadores presidente Estando todos os nomes vou retirar um por um sendo que necessária a observância da proporcionalidade partidária para que a composição da comissão tanto quanto possível a gente precisa ter essa proporcionalidade da viacastra da viacastra da viacastra do PDT do PDT Mário Augusto Weirich, MDB. Merli Joni Wulf, PDT. Jerônimo Terrolin, PDT. Não, nesse último não posso, porque daí fica dois no mesmo partido. Tem que pegar outro. Hã? Pelo sorteio, não, né? Pelo sorteio é... Porque... Então, tem que tirar mais um... José Velhinho Pinto. Roberto Mauro Grucchi, MDB. Ah, mas é que é pela proporção de... É que a bancada é maior. É maior, né? Não, mas o vereador Joni fez lá agora. Sim, ele foi sorteado primeiro e ficou... Optaram pelo segundo nome. Mas e o Joni está? O Joni? Então, quem é que fica na comissão? O Joni? O Joni... O Joni está? Sim. São cinco na bancada. Só consultei o jurídico que realmente tem que ser o Mário, o Jôni e o Gruc, a comissão que vai analisar. A comissão processante será composta pelos seguintes vereadores, Mário, Roberto e Jôni. Vou dar o prazo de dez minutos para que os vereadores se reúnam, para que escolham o presidente e o relator da comissão. Após, me informem para que eu possa divulgar ao público e amanhã estarei lançando a portaria de nomeação da comissão e demais providências. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto